O Júlio do Bang, né? Ele foi criado pela minha facção, né? Ele foi na Thales of the Atoast, né? Júlio de 1666, né? Obrigado por estar ali do Akerber, né? Nome dele é filho de Marlins. Ele vai nascer lá em Spring, né? Então, em Norte, na história. Nossa, ele foi criado por... Mas eu venho assim, eu não sei. Quando o menino, ele enroubeu, né? O meu bem de bom, ele passou nem nada, né? Ele foi criado no seu laço maior remenso. O meu jovem e adulto, ele fez o seu sonho de jogar em um time da Liga Principal. Mas ele começou a aceitar seu bônus, porque ele foi expulso da Liga Principal. Boa sorte de coberta, um momento de bom, ele foi criado pelo Embalho Secreto. Que minosa, né? Interacional, que viu o potencial de suas habilidades. Recebeu novo gol de nome, né? Recebeu o... Não, recebeu o tágio, o arsenal e o Bangs. E o doco do Hulk, também, tomar o Bat fora, nossa. Como refém, né? Como refém, mas eu dei pra fazer planos. Mas o Hulk, esse cara do Bat, o Bangs caiu do Minhasco, também, tipo, ah, a morte. É, também, depois de enfrentar o Hulk, né? Boa lá, preciso do empenho, esse gato, né? Ui... Também, né? Depois, né, ele vai, ele vai, ele vai morrer, tomar o Bastard, né? Eu não sei escondido há alguns anos, ele vai ter o suado, só apontar a irmã com o tal. Mas eu dei um monte de poucações, né? Só apontou, ele voltou pra América, aí começou a oferecer serviço como o Assassin's Love of Finance. Mas, não sei lá, muito de fé, mas ele foi derrotado. Seguindo, foi como... Foi... Foi, né? Foi, né? da visão, usando o liberado e colocando o Markstack para congelar e conseguir usar uma cor experimental, para câncer que usar raios e gamem start, botando o hook e alterar o brilhante, ela pode dizer que a lanterna vai ser sinistro, desindicado sinistro, então depois ele também vai lutar com o meia civil symbol e o meiaia, depois ele vai lutar e ajudar o beast 2, então ele vai lutar com o caminhão aqui, com o short nego, ele também vai lutar com o speed daemon, o beast 2, que é o levasca, também o fantasma, ele vai lutar com o ombro de ferro, o chest hammer, também o kardecos, depois a lanterna vai lutar com o vilão coruja, depois ele vai lutar com o mestre do mal, depois ele tocou com 200 pontos, depois ele vai lutar com o misioneiro balãozinho, depois ele vai lutar com o domenio choque de burning, depois do rei não subir, então ele vai ser a ultima encarnação do cterno sinistro, então vai ser no superior of spiderman, então que ele vai sumir ali dentro do cterno sinistro, então é interessante na galera que ele vai assumir, até é interessante na Gavioura Vermelha, ele fala, nessa época né, com a Gavioura Vermelha, ele comenta né, com a Gavioura Vermelha, ele comenta né, com a Gavioura Vermelha, ele fala que os vilões que estão assumindo o cterno sinistro, não tem, que é uns vilões de quinta, quinta, quarta categoria, eles não tem jeito de usar esse nome da equipe de identificar né, e agora tem a Gavioura Celista né, que acho que foi a última saga de 2021 né, ele dividiu de quarto né, como é lá em 2018 né, 2019, a poderidade né, ele tem poder de arremessar né, baseball, na cima de aula, atirador, minidoso, jogador de rua, impunha uma verdade boiang, detalhes engenhosos, voo da vez de botas da jatos, né, também de botas do minuto, a base de Marvel Super Heroes, da vez Unite Sting, I, A versão do Mestre do Terror do Baron Zane, o Ultima Spade Man, Free da Provição, né, o Homem-Hang, da vez Unite Sting, a única da cinta da beinga, em jogos, né, é Lakni X-men, o Homem-Hang, Captain America Dawn, Dug Dodô Revenge, ultima Spade Man, Spade Man, Spade Men in Sting, Marvel's Alliance Marvel's Alliance Galera Ele foi lançado Na coleção Marvel's Com bucha Na coleção online Bem difícil Deve ser difícil Quase 9 anos Ele foi lançado Como na Na peça da Wave Na da No duende É E 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